Alô, você que sempre acompanha os vídeos aí do canal do Portal Enfenem aqui no YouTube, como foi prometido pra você no último vídeo, nós vamos continuar produzindo muito material pra você estudar aí durante a quarentena. Mas não vamos fugir do assunto do momento, o coronavírus. Já produzimos diversos vídeos sobre o assunto e sempre relacionando com os conteúdos. Eu já relacionei o coronavírus com a globalização, já falamos também do efeito aí da pandemia no globo todo e também relacionei no último o pacto federativo e como os estados e municípios estão agindo nesse enfrentamento contrariando o governo federal e as suas recomendações. No vídeo de hoje vamos entender quais são os impactos para o agronegócio, esse importante setor da economia brasileira que será que vai sofrer com o coronavírus? Será que as perdas vão ser aí tão grandes como, por exemplo, no comércio e prestação de serviços? É isso que nós vamos abordar no vídeo. Existe já hoje um consenso de que o coronavírus vai provocar uma grande crise na economia global, talvez comparada aí ou até superior àquela crise de 2008. Mas quais serão aí os impactos para o agronegócio? Essa preocupação muitas vezes chega nas famílias, na preocupação aí com o abastecimento, quer dizer, a sua alimentação, a sua capacidade de se alimentar. Será que os produtos vão estar nos mercados? Será que eu vou encontrar na prateleira o alimento necessário? Essa preocupação com a cadeia de abastecimento interno é real e ela foi abordada aí principalmente pela CNA, mas também pela Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Ela que sempre foi conhecida aí como musa do veneno, defensoras do agrotóxicos, veio a público acalmar a população e garantir que a oferta de alimentos vai continuar existindo, o alimento vai continuar chegando aí nas gôndolas dos mercados. Isso ocorre porque nós tivemos uma ótima estimativa na safra de 2019. A safra de 2019 bateu o recorde. Tivemos, por exemplo, 240 milhões de toneladas de grãos. Isso apresentou um crescimento muito grande. O valor bruto da produção, a estimativa é que isso tenha crescido por volta de 9%. E se acredita que o agronegócio vai ter uma melhora de 3% no PIB? Quer dizer, o agronegócio que dependeu aí de fatores climáticos, foi muito bem em 2019 e nós temos uma grande safra. E isso vai chegar aí ao mercado externo. Quer dizer, o Brasil é um exportador e vai exportar isso. Mas alguns indicadores aí mostram que as commodities de alimento não vão ter um aumento no preço. Na verdade, vai ter uma redução porque diminuiu a demanda. A crise faz com que o mundo compre menos. Comprando menos, o preço tende a cair. Por outro lado, o setor vai ganhar com a desvalorização do real. O dólar está muito caro, superou R$5 o valor de um dólar. E isso favorece a exportação do agronegócio. Porém, vai encarecer a safra de 2020. Uma vez que muitos dos insumos e componentes agrícolas são adquiridos aí no exterior. São importados, maquinar, coletadeiras, isso é importado e vai aumentar o custo de produção para 2020. Então, pode ser que essa desvalorização cambial prejudique em alguns pontos o agronegócio em 2020, mas também vai fortalecer em outros pontos. Mas uma grande preocupação é justamente a queda sofrida aí no PIB da China. A China que foi, pouco do início do coronavírus, lá em Wuhan, na China, sofreu aí perdas econômicas. Ao contrário do que algumas teorias de conspiração, eu sei que você, aluno do Inflenen, não é de ficar levando isso a sério, sugerindo aí um plano perverso chinês. A China não tem culpa, por isso ações de xenofobia na internet ou em qualquer espaço não são válidas nesse momento. O que acontece é que a China é um grande comprador do Brasil. E com a economia da China desacelerando mais rápido, por que eu falo isso? Porque a economia da China já vinha desacelerando. O coronavírus vai provocar um impacto maior ainda na economia chinesa e talvez ela compre menos no Brasil. Isso pode provocar também, a longo prazo, uma maior oferta de alimentos no mercado interno e uma queda no preço dos alimentos, podendo segurar, pelo menos nesse quesito, a inflação no país. Mas uma outra questão que pode ser debatida é que hoje nós sabemos que o agronegócio, as atividades agrárias, promovem o desmatamento. Tivemos um escândalo muito grande no passado com relação ao aumento do desmatamento e das queimadas na Amazônia. O Cerrado no Brasil e outras regiões do mundo sofrem com esse aumento da produção e essa expansão do agronegócio. Em um artigo aí no jornal Le Monde Diplomatique, no mês de março, Sônia Sá, chama aí, traz o título Contra a Pandemia, Ecologia. Onde ela mostra o quê? Que o avanço do desmatamento também vai transformar as sociedades, fazendo com que essas pandemias apareçam cada vez mais rápido. Isso é porque nós, no desmatamento, temos contato com animais que não tinham. E muitos vírus são inofensivos para esses animais, mas quando chegam na espécie humana são devastadores. Então essas ações ligadas ao desmatamento, ao avanço do agronegócio, que promove derrubada de florestas, traz mosquitos e outros animais para o contato dos seres humanos e isso pode favorecer a disseminação de novas pandemias. Bem, nós abordamos alguns assuntos relacionados à geografia agrária, como por exemplo, a produtividade e os impactos do coronavírus, que ainda não chegaram profundamente no campo no Brasil e no agronegócio. E também falamos um pouquinho aí da ecologia. Fato é que os pequenos agricultores provavelmente vão ser os que mais vão sentir esses impactos, diferente dos grandes, que estão com uma produtividade elevada e vão conseguir colocar pelo menos uma parte dessa produção no mercado externo. Os pequenos agricultores que dependem de abastecer pequenos centros, pequenos restaurantes que estão fechados, com as feiras livres proibidas, vão sofrer maior impacto. Por isso é necessário ações governamentais para financiar, para dar subsídio a esses agricultores, já que os produtos deles são perecíveis, não dá para armazenar isso, eles vão ter pedras, vão deixar de arrecadar. A gente precisa resgatar não só esses pequenos agricultores, como os silvicultores, pescadores, que vão ver aí a sua demanda diminuir e vão ficar impossibilitados de ter o seu sustento. Por isso, ações para ajudar essas pessoas economicamente, para favorecer um crédito barato, para que eles mantenham aí o capital de giro da sua pequena propriedade de pé, é muito importante. Gostou do vídeo? Não deixe de acompanhar o canal Infinei, deixe aqui o seu like, se inscreve no canal e vai lá no portal, que tem sempre muita novidade para você, muita coisa para você estudar durante essa quarentena. E lembre-se, fique em casa. Até o próximo vídeo!